O Zoro não pode tomar... Mamãe que não pode, eu que vou fazer um monstro saudável pra ela. Eu comecei picando uma manguinha, coloquei tudo no liquidificador. Hum, que delícia essa manguinha. Coloquei um suquinho de laranja, mais um pouquinho. Você pode colocar uma APO com gás normal, mas eu coloquei uma APO do Pokémon. Agora eu tampei e liguei o A. Prontinho. Agora vou pegar um monstro da mamãe que tá lá na geladeira. Hoje ela já tomou um e não pode tomar mais de um por dia, então esse aqui eu vou jogar tudo fora. Tchau, monstrinho. Agora eu vou deixar a lata bem limpinha. O papai me ajudou a colocar na minha garrafinha. E aí eu coloquei tudo no monstro. Agora é só ver o que a mamãe vai achar. Papai, mamãe, meu papai. Hum, que delícia. Você que fez? Papai. Papai ajudou? Ah, tá mexendo no liquidificador? Tá. Que delícia, gente. Agora o maioral vai ter que fazer sempre. Ficou bem melhor do que o monstro original. Que orgulho. Meu maioral com dois aninhos já tá preparando coisas saudáveis pra mamãe. Tchau. Tchau. Tchau.